Assista agora, Telescópio, apoio cultural, plano familiar Camargo, tradição, seriedade e respeito. Laboratório Itapetininga, cada vez mais em sua vida. Orocento Prime, cuidando do seu sorriso. Olá, boa tarde Itapetininga, é 30 de dezembro de 2020, quarta-feira, 28 graus aqui na nossa cidade. Seja muito bem-vindo ao Telescópio. Hoje começamos aqui para conversar com um grande amigo aqui da nossa casa, que é o advogado de Itapetininga, Dr. Fábio Sacco. Ele vai falar com a gente sobre a atualidade, sobre todo esse ano que passou, também a respeito de 2021, o que ele espera de tudo isso e de mais assuntos também. Vamos falando aqui daquilo que acontece em Itapetininga e também em todo o mundo. Então, fique ligado aqui junto com a gente. Você sabe que o Telescópio é um oferecimento do plano familiar Camargo, que é tradição, seriedade e respeito. Também é um oferecimento do Laboratório Itapetininga, cada vez mais em sua vida, e da Orocento Prime, cuidando do seu sorriso. Então, fique ligado com a gente. Eu sou o Guto Nunes e o Telescópio está no ar. Muito bem, você que acompanha, então, o Telescópio aqui com a gente. Hoje, mais um dia ao vivo com você, nesse dia 30 de dezembro, próximo do nosso ano novo. E para conversar aqui com a gente está o advogado, apresentador aqui da nossa casa, primeiro apresentador do Telescópio, ou seja, é um grande amigo, esteve junto com a gente também nessa cobertura das eleições, que nós atingimos algumas horas de trabalho aqui junto. Ou seja, Fábio, muito obrigado por estar aqui no Telescópio. Tudo bom? Tudo bem, boa tarde a você, boa tarde a todos os telespectadores, internautas, todos que acompanham. Realmente, ter apresentado a cobertura das eleições desse ano, eu já sabia que ia ser algo muito prazeroso, porque as outras já vêm vindo sempre num progresso da televisão aqui, sempre a TVI se preocupando muito em melhorar. E foi, de novo, um grande prazer estar com a equipe. Eu achei que nós demos, de todos os outros anos, todas as outras coberturas, o maior passo dado, eu acho que foi esse ano. Foi onde houve o maior progresso da TV. Pelo número de pessoas, pela estrutura, nós conseguimos fazer apuração na unha aqui, colhendo os extratos nas escolas. Isso é bem difícil, é bem trabalhoso. Houve a colaboração de muita gente. E olha, o programa até hoje é comentado. Eu ando na rua, as pessoas vêm conversar, falaram, olha, espetacular, que cobertura fantástica. E pra nós, eu, por exemplo, que sou voluntário aqui, não tem maior recompensa do que você ter esse retorno do pessoal que acompanhou e gostou. Nós procuramos tratar tudo com bastante imparcialidade, né? Em eleições municipais, isso é super difícil. Eleição com 400 candidatos a vereadores, sei lá quantos tinham, mas é muita gente. Então, você sempre tem um círculo de pessoas próximas, né? Sendo candidato. E eles eram os maiores interessados, porque na eleição majoritária não houve tanta emoção. Mas na eleição ali dos vereadores, eu achei que rendeu muita audiência, muita especulação, pra poder saber quem eram os caras que iam ficar, né? Na Câmara, essa expectativa foi muito emocionante, assim, pra nós que estávamos contagiados pelo momento. Você é um deles, pode dizer também. E achei fantástico. De boas recordações que eu tenho de 2020, essa é uma delas, viu, Guto? Essa é uma grande recordação do trabalho que nós fizemos na eleição. Aqui um jornalismo de altíssimo nível. Muito bem, você esperava essa... Lembra que nós pegamos justamente uma vez que teve uma demora, não foi nem na apuração, né? Foi na divulgação dos resultados pelo TSE, né? Você esperava que ia se estender tanto? Era algo que já aconteceu de alguma outra vez, de acabar se estendendo? Não, não, não. Eu acho que teve apuração... O que aconteceu, se não me engano, em 2008, na eleição de 2008, o que aconteceu foi que teve uma eleição, um resultado divulgado pelo TSE, que depois foi consertado, acho que no dia seguinte. Mas acho que só isso, assim, que eu lembro de ter demorado. Geralmente não é lento, não. Geralmente é rápido e foi atípico o que aconteceu e mudou, inclusive, a nossa dinâmica aqui do jornalismo, né? Porque a intenção, em todos os anos, é que após o resultado das eleições, a gente traga aqui os vereadores, alguns que... Não dá para trazer todos os que perderam, né? Dá para trazer alguns, os bem votados, os suplentes, eles são todos convidados, e principalmente os que são eleitos, né? Então a gente deixou de ter, naquele dia da eleição, deixou de ter a sequência do nosso programa, que seria fazer as análises dos números e tudo mais. Nós tivemos que encerrar dizendo assim, bom, então é esses caras aqui e tal, e infelizmente teve só essa diferença dos outros anos. Mas você, ao longo desses dias que sucederam a eleição, você veio entrevistando um a um eles, né? Então acho que esse papel a TV fez aí de uma maneira diluída, mas fez, né? Só mudou essa dinâmica aí. Eu gostaria de, naquele mesmo dia, ter tido a possibilidade de ouvir das pessoas, pegá-las ali no calor da emoção da vitória, né? É interessante que a eleição para vereador é uma eleição muito difícil. E ela traz um sabor de vitória muito grande aos vitoriosos, né? Ela traz muito mérito, né? Muito orgulho. Então é bacana pegar naquela euforia, trazer os caras aqui, e aí, como é que vai ser e tal, tal, tal. Foi a única coisa que deixou a desejar, por conta do próprio TSE aí, que teve as suas políticas de segurança, né? Mas está tudo bem, foi tudo bem, né? É mais uma etapa da democracia, né? Foi muito importante, né? Porque mesmo diante de todas essas dificuldades, assim, a nossa apuração aqui que nós estamos fazendo na unha aqui, ela só foi sendo confirmada depois. Ou seja, mostra também a lisura do processo. Se você for pegar os boletins de urna, tudo, você vai ter mesmo, assim, o resultado que é divulgado depois na internet, mesmo com toda a dificuldade que você imagina, né? Algo que é centralizado. Todos os cartórios eleitorais juntam as urnas das cidades. Aqui não é só a nossa cidade, né? Tem algumas cidades da região também. Isso vai refletir lá em Brasília, tudo, para depois voltar para a gente e mesmo assim esse número não se perde. É algo muito sério, né? Então é... Perfeito. É muito interessante. É o que você falou até da vinda dos vereadores depois. Nós tivemos, né, logo após a eleição, algumas entrevistas, então, com os vereadores. E teve um dia aqui que nós trouxemos dois estreantes, né, que é o Gê de Araújo e o Leonardo Corrêa aqui. E eles... Muito legal que depois que terminou a entrevista, eles conversaram. Eu perguntei para eles. Falei, vocês já se conheciam? Eles, não. É a primeira vez que nós estamos nos vendo aqui antes da Câmara. Não teve nenhuma reunião entre os vereadores, nada ainda. Então eles vão trabalhar junto esses quatro anos, tudo. E depois que eu lembro que nós terminamos aqui, eu fui até a porta com eles, eles saíram. Na hora que a gente saiu para almoçar, ou seja, uns 20 minutos depois eles estavam conversando lá fora ainda, falando um pouco, tudo. Ou seja, já de certa forma tendo esse primeiro contato como dois vereadores que vão ser atuantes. Você vê muito esse papel da TV também, muitas vezes de, sabe, de ser o palco onde a conversa política acontece, muitas vezes, onde o pessoal, ele vem muitas vezes para desenhar o que eles vão fazer na política? Eu acho, vejo, vejo sim, vejo como um dos veículos de imprensa mais contundentes no papel de exercício do quarto poder, vamos dizer assim. Porque a imprensa, ela tem esse papel e a TV, por ela ser dinâmica, por ela estar na televisão, mas também estar no seu aparelho celular, estar na internet, fácil acesso. Então, ela consegue aprofundar algumas discussões e ainda repercute, não tem como dizer que não, né? E vai repercutir muito, inclusive, nesses próximos quatro anos, penso eu. Porque nós temos uma gestão vindo de uma reeleição, né? As cobranças costumam ser maiores, as chances de erro também costumam ser maiores e nós temos algumas questões muito relevantes para ser discutidas nos próximos quatro anos. Então, a TV acaba sendo palco de debate e muitas vezes, conforme as coisas são colocadas, elas têm consequências na reação da população, né? Ou na própria relação entre os órgãos oficiais e naquilo que eles precisam se relacionar. Então, trazer as pessoas, trazer as instituições aqui representadas pelas pessoas é um papel fundamental que a TV vem exercendo e que é um palco da democracia. Na verdade, não deixa de ser um tentáculo da democracia que fica à disposição da sociedade, da população e que pode, inclusive, ser melhor utilizado, penso eu, né? Mas aí fica muito a critério de outros fatores mais complexos. Mas acho que a TV não só tem esse papel, como ela pode ainda aumentar nos próximos anos esse papel. Muito bem. E, Fábio, falando aqui do seu olhar, da sua análise, né? Assumindo agora a partir de 1º de janeiro de 2021, né? Essa nova composição da Câmara muda muito, você vê, na articulação política de Tarpetininga, na resposta para a população? Eu acho que muda. Eu acho que muita coisa vai ter reflexo diferente, vai ser diferente. Se todo mundo está achando que vai ter a mesma administração, a mesma Câmara, os mesmos questionamentos, vai estar enganado. Está enganado. Por quê? Porque eu acho que se a administração já trabalhava tranquila com a Câmara, vai trabalhar mais tranquila ainda. Tem um cenário mais favorável do que o anterior. Eu acho que aumentou, vamos dizer, o ganho político da prefeita em relação à Câmara. E isso vai trazer também, vai trazer para a administração, o dever de se policiar muito mais. Porque se você tem uma posição com menos voz na Câmara, a tendência da administração não se policiar é muito maior. Então vai ter que haver esse policiamento, vai ter que haver muito mais comando, principalmente da Simone. Ela conseguiu fazer uma gestão bastante diluída nos seus secretários. Ela conseguiu formar uma boa equipe e conseguiu tocar a máquina com bastante eficiência. Eu não sei se nesse segundo mandato ela vai ter essa mesma eficiência da equipe. Por quê? Porque não sei se ela vai conseguir manter a equipe com os mesmos critérios que ela escolheu lá atrás, em 2016, da primeira vez. Em 2017, quando começou. Por que isso? Porque quando você tem no primeiro mandato, você consegue fazer um secretariado um pouco mais técnico, um pouco mais da sua confiança. No segundo mandato, a tendência de fazer uma equipe mais política, ela é muito forte. Muito, muito forte. Porque nós não temos exatamente uma proposta sendo discutida na eleição. Nós temos a continuidade de uma proposta. Então é provável que ela esteja recebendo, nesse período do ano, ela esteja recebendo muito mais pressão do que ela recebeu na primeira vez. Pressão dos partidos, pressão para, olha, puxa esse cara aqui de secretário para eu poder conseguir colocar o segundo suplente. Todo partido vai querer uma maior participação no governo do que tem. Isso é normal e faz parte do processo político. A formação de um sucessor também é algo que vai ser um grande assunto? Mas acho que não nesse momento. Não é hora ainda, mas acho que daqui dois anos. Mas acho que nesse momento que ela vai enfrentar é exatamente a pressão pela ocupação de espaço. Porque o que vem a ser política? O que os partidos almejam? Almejam ocupar mais espaço, sempre. Qualquer partido vai querer ter, ser prefeito, vai querer ter o executivo. Não podendo ter o executivo, vai querer ter vereadores. Não podendo ter vereadores, vai querer ter secretarias, diretorias, enfim, assessorias. Então, essa ocupação de espaço é natural. Faz parte do processo político desenhado no nosso país. E eu acho que esses partidos vão sempre lutar por ocupar mais espaço no governo. É natural. E ela vai ter que saber administrar isso com inteligência e com estratégia. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo de algo que já rondou meu ouvido. Isso, voltamos então aqui. Então, agora sim, com o áudio. Agradeço a todo mundo que está participando com a gente aqui. Você está vendo esse número agora no seu televisor, na sua rede social aqui, que é o nosso WhatsApp. Não deixe de participar do nosso programa ao vivo aqui, mandando o seu recado. Então, é no 15991008654. Esse é o WhatsApp aqui da TV. Eu tenho com ele aberto aqui. Então, você mandando a sua mensagem, ele já chega aí para a gente. Você participa também muito do nosso programa de hoje. Agradeço a todo mundo que já mandou o seu recado através do Facebook. Eduardo Pires, aqui o assessor, nosso querido Codorna. Aqui ele manda boa tarde, Guto e Fabinho. Parabéns. Foi excelente mesmo a cobertura das eleições. Abraço. Muito obrigado pela participação, Eduardo. O Fábio Arruda Miranda. O Eduardo é um grande baterista, viu? Grande baterista. Além de ser assessor. Já tive a sorte de assistir ele tocando. Já é muito bom mesmo. Um abraço para você. E o Fábio Arruda Miranda, ele manda aqui para a gente. Fábio, como analisa a lisura do voto eletrônico? E o fato do presidente pedir o retorno do voto em papel, ele coloca aqui. Puder comentar com a gente. Depois a gente volta um pouquinho mais de política municipal. Aqui queria que você comentasse também quem você acha que vai ser o presidente da Câmara Municipal de Tapetininga. Mas antes, por favor, se puder falar um pouquinho a respeito do voto eletrônico. Olha, falar do voto eletrônico é como falar assim, a chuva é molhada. Não, é como falar, é mais ou menos como falar a terra é redonda ou é plana. É mais ou menos isso, na minha opinião, entendeu? Porque se o cara falar, não, tem, não sei quem fraudou. Quem fraudou? O PT perde em São Paulo há 24 anos. Se houvesse possibilidade de quem está no comando de alguma coisa manipular voto, o PT ficaria tomando surra do PSDB? O PT ficou no comando da nação de 2002 até 2016, né? Só não foram 16 anos por causa do golpe na Dilma. O PT não teria, então, elegido os seus candidatos que tomaram surra? Faz 20 anos que o PT toma surra. Quer dizer, não, o PT comprou o voto. Ah, compra pra ganhar lá e compra pra perder do PSDB? Não tem nenhuma coerência. O voto eletrônico, ele é muito bem protegido. Ele é muito, ele não tá na rede. As pessoas falam, mas o hacker, que hacker, cara? A urna não tá conectada em nada, ela não tá na rede, ela não tem Wi-Fi, ela não tem Bluetooth. Isso é uma grande ilusão, né? Dos terraplanistas. A maioria das pessoas que falam do voto eletrônico são as mesmas pessoas que dizem que a terra é plana. Então, é um assunto chato esse aí, é bobagem falar desse negócio aí. O voto eletrônico é super seguro, ele é um dos processos mais confiáveis da nossa democracia. Não tem nada o que falar do voto eletrônico. É uma grandissíssima ignorância com todo o respeito aos terraplanistas. Muito bem, e só trazendo também aqui pro pessoal, né? O pessoal tava mandando nos comentários aqui, que ficou mudo, né? Nós tivemos um probleminha no som, mas ele já tá de volta. Até o Orlando Freire colocou que censurou, não, de forma nenhuma. O Orlando tá, então toda a nossa conversa aqui, ela tá aqui pra vocês, pro pessoal poder acompanhar com a gente. Foi só um probleminha que nós tivemos no áudio, que já tá resolvido. Então, continue mandando a sua mensagem, continue participando aqui junto com a gente. Fábio, voltando então pra questão da composição da nossa Câmara, só trazendo já pra quem tá acompanhando com a gente, dia 1º de janeiro de 2021, às 16 horas, às 4 da tarde, nós iniciamos aqui a transmissão da sessão, que marca também a escolha do novo presidente. O que você já escutou a respeito disso? Teria alguma informação pra trazer pra gente? Certamente será alguém, vamos dizer assim, da base, será alguém de apoio ao governo da prefeita, mas quem? Já existe um nome? Já existe uma composição? Olha, eu não tô sabendo de nada. Mas eu acredito muito na articulação política da prefeita para que seja alguém com o máximo de compromisso com ela, né? Não seria muito inteligente dela não se envolver nesse processo ou se envolver pra colocar alguém que não fosse muito confiável. Então, penso eu que deve ser alguém do PMDB, dentre os candidatos do PMDB. E, assim, uma pessoa bacana que eu acho que poderia fazer esse papel e que é muito aliado a prefeito é o Dudu Franco, por exemplo, né? Ele é um cara que ainda não foi presidente, ele já ocupou cargo na mesa de diretora, mas ele ainda não foi presidente da Câmara, né? Ele tem... Foi o primeiro secretário, se não me engano. Se não me engano. Ele ocupou secretaria. Ele tem tido posturas legislativas de bastante lealdade à prefeita, né? E tendo em vista que já teve nos dois mandatos anteriores de presidente, foi o Itamar e foi o Edson Brum, eu tenho muita impressão que o Dudu teria o seu espaço aí, mas não sei, hoje já é dia 30, a eleição deve acontecer daqui dois, três dias, né? Não sei, acho que dia primeiro é a posse, não sei como que tá programado isso. Pelo que tá programado, às 16 horas já se tem a posse e também depois já se tem a eleição. Já se tem a eleição no dia primeiro. Quer dizer, nós estamos há dois dias, muito provavelmente, de hoje até, porque assim, se o telespectador acha, não, isso já tá pronto, esqueça. Acontece muita coisa em cima da hora. Acontece muita coisa em cima da hora, então nós temos os próximos dois dias aí, muita lenha deve queimar nos bastidores. E o gostoso é estar do lado de fora. Pra quem já teve muito envolvido nisso e sempre é um momento muito estressante, É gostoso estar do lado de fora aqui, tô programando minha viagem de bicicleta aí, dia 3, as prioridades são outras. É gostoso ser um torcedor de fora nessa hora, não tem que passar por nada disso, porque é muito desgastante pra todos, né? Todos que estão envolvidos nisso aí ficam muito desgastados e sempre vem umas decisões da madrugada, umas articulações paralelas, né? Eu espero que corra tudo bem aí pra todo mundo. Muito bem, e Fábio, pensando assim também, né, pelo menos se pensa sempre assim em sair um nome pela prefeitura, um nome pela oposição. Você acha que talvez se configure dessa maneira, ou será que a oposição talvez não dê tantas caras, eles pensam num nome só, todo mundo... Pois é, mas quantos nomes nós temos na oposição? Quantos vereadores foram eleitos da oposição? Quatro, cinco? É, se nós pegarmos pelos partidos, foi quatro o seu nome. É, muito difícil, né, Hugo? Talvez pensar numa chapa única, talvez pegar alguém que pode não estar tão compromissado do lado de lá, mas acho difícil a oposição vir pra essa guerra aí. Eu acho muito mais fácil a oposição articular uma mesa menos aliada. É o máximo que eles vão conseguir. Comissões. Exatamente. Conseguir amenizar esse poder de fogo do executivo, que vai vir com muita força. Porque assim, qual é o cenário que a gente tem do dia 15 de novembro às 11h, ou do dia 16 de novembro à 1h da manhã, que foi o horário que nós saímos daqui. Qual é o cenário que a gente sai daqui? Qual a prefeita dando um show na votação, tanto na majoritária quanto na proporcional? Aí você pega lá a câmara, na teoria tá 15 a 4, é isso? Ou perto disso. Ou perto, ou com a 14 a 5. O melhor que a oposição consegue fazer é amenizar esse grande rolo compressor que a situação se encontra. Então, muitas vezes, trabalhar pelo voto no cara que não seja exatamente a preferência da prefeita, talvez para eles já signifique uma vitória. Mas não que eles vão conseguir abster dessa mesa diretora, ser uma mesa situacionista. Vai ser uma mesa situacionista. Temos alguma dúvida disso? Se eu tiver errado, vocês me cobrem. Falta só dois dias e vai estar fresco na memória de todo mundo. É improvável. Essa eleição da mesa tá ganha já por uma mesa situacionista. Agora é só esperar para ver quais serão as pedras que vão ser colocadas em cada local, né? Muito bem. Muito bem. E nós temos aqui também algumas pessoas mandando mensagem, então, através do WhatsApp aqui da TV. Nós temos o João Paulo, nosso querido Johnny, aqui. Ele tá de férias, tá curtindo, mas tá assistindo aqui com a gente. Mandou aqui, grande Fabião, sempre dando aula nas suas explanações. As explanações ele mandou aqui. Obrigado. Bondade dele, que é meu amigo e gosta de mim. Abraço pra você, Johnny. Bom ano novo aí. Muito bem. E você que manda pra gente aqui a sua mensagem, mande também sempre o nome pra gente. Se puder mandar também o bairro que você tá falando. Nós temos uma mensagem aqui, a pessoa não se identificou, mas eu vou ler aqui que ele coloca aqui. Parabéns à TVI, parabéns, Fábio. O ataque de hackers pro Bolsonaro na apuração das eleições passadas. Será que não foi pra desqualificar a União Electrânica e dar munição para o Bolsonaro justificar a sua derrota em 2022? Já trazendo também aqui um pouco desse lance político mais nacional, Fábio. Não, do Bolsonaro eu não duvido nada, né? Muito lentamente estão sendo levantadas a participação daquele gabinete do ódio, uma estrutura de hack, de fakes, news e tal. Não se duvida nada desse tipo de caráter, desse tipo de pessoa que ele é, né? E que a família dele é. Mas, assim, dizer que ele fez isso pra ter vitória, eu não vejo ele como um cara... Eu vejo ele como uma pessoa desprovida de inteligência. Ele não tem, ele não é uma inteligência suprema, pelo contrário. Então eu não acho que ele tenha tanto poder de fazer o fogo contrário, pra pensarem pra isso, aquilo. Eu acho tudo isso uma bobagem. Ele vai bater o pé que nos Estados Unidos houve fraude, ele vai bater o pé que aqui também houve. E a gente vai ter que rir de tudo isso e passar logo por tudo isso, o mais rápido possível, né? É um pesadelo a gestão do Bolsonaro que nós precisamos atravessar o mais breve possível. Nós precisamos nos livrar desse capeta, assim, o mais rápido possível, né? Ele representa muitas vidas perdidas. A gente precisa... Essa gestão dele com a doença aqui, com a pandemia, é péssima, né? É a pior de todos os outros países. A gente pega um comparativo aí com todos os países do porte do Brasil. É o pior número de mortes, é o pior, é o maior atraso no início da vacinação. É a pior estrutura. Agora, hoje, li uma notícia. Tem 3% das seringas necessárias só. Não conseguiram comprar, estão batendo cabeça. É horrível, muito ruim, muito ruim. Esperar passar aí os dois anos logo, porque a gente já viu que ele manipula. Ele tem mais de 40 pedidos de impeachment lá. Tem dezenas e dezenas de atos ilícitos muito piores do que as supostas pedaladas lá da Dilma e tudo mais. Coisas horrorosas feitas na administração que não vão ser apuradas, né? Está muito bem amarrado com o centrão, tudo aquilo ali. Então, a gente já sabe que tem mais dois anos de sofrimento aí, de vidas perdidas, que nós vamos lamentar e temos que torcer para que passe rápido esses dois anos aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E também vão ter eleições aí para a Câmara dos Deputados lá de Brasília. Se apresenta aí o nome do Baleia Rossi como indicado do atual presidente, como também, de certa forma, se fala de oposição ao Bolsonaro, mas tem hora que está junto, tem hora que aprovou a reforma da Previdência e tem hora que parece que se bate contra. E um nome, seria um nome puro do centrão, que é o Arthur Lira, como indicado do presidente aí para essa presidência. Você vê que talvez o governo Bolsonaro tenha ainda a força de, com esse centrão, conseguir puxar ou não? Seria o sucessor do Rodrigo Maia? Não, não, eu acho que vai ser situação versus situação e, ao mesmo tempo, oposição versus oposição, porque virou uma mistureba lá. Na minha leitura, posso estar errado, mas o que acontece? Quando é que situacionistas viram oposicionistas? Isso acontece, aconteceu com a Dilma. Em algum momento, você tem na linha do tempo, algum momento em que o presidente perde o apoio daqueles núcleos de deputados e eles debandam e viram oposição. Para o centrão, que é um chupim de poder, que está lá só para chupinzar, esse processo acontece no momento em que a popularidade migra para melhores ventos na oposição. Então, o cara está lá, está votando junto com o presidente, daqui a pouco começa o presidente a perder popularidade e eles vão acompanhando isso. Eles são estratégicos, não pensa que tem ideologia, que tem bonzinho ali, não tem não. Tem um monte de capeta lá. Onde eu tiro mais proveito. Onde eu tiro mais proveito e será que, não só onde eu tiro mais proveito, será que devo continuar tirando proveito? Ou será que para mim é melhor virar oposição? Porque a popularidade do presidente está caindo e daí a minha vai cair junto. Então, esse é um processo que acontece e que nós estamos atravessando a zona cinzenta nesse momento. Por que nós estamos atravessando a zona cinzenta? Porque alguns indicadores dizem que a popularidade do Bolsonaro está razoavelmente mantida desde a eleição dele. E alguns indicadores dizem que não. Então, há uma divergência de dados e de pesquisas. Se o Bolsonaro é avaliado como ótimo, bom, regular. Isso aí deixa eles meio sem ação se eles vão migrar para a oposição ou não. Então, nós temos grupos situacionistas e oposicionistas também nas duas chapas ali, tentando ver qual é que é o melhor cenário para ambos. Então, eu não vejo assim... Eu não consigo dizer para você que o Baleia é oposição, o Baleia é situação. E eu, particularmente, quero que o Baleia seja eleito. Por quê? Porque o Baleia é parceiro da cidade. Ele tem uma ligação forte com a prefeita, né? Tem. E assim, é uma coisa que eu não quero misturar as pautas, mas assim, não tem como negar que a Simone foi uma boa arrecadadora de verbas. Ela lutou bastante para engordar o orçamento. Eu já falei isso aqui, já fiz comparativos do nosso orçamento com Itu, com Itapeva. São vizinhas, uma tem a mesma população, outra tem o doido, metade do orçamento. Quer dizer, eu já dei vários exemplos aqui de que Itapetininga tem um orçamento muito ruim. E é ruim, é ruim. É aquém do necessário, o nosso orçamento. Então, é muito importante que qualquer prefeito de Itapetininga, seja ele quem for, seja em que período for, que ele corra atrás das emendas. Sem as emendas, muita coisa que perece. E eu achei que a Simone construiu relacionamentos bons nesse processo e um dos mais notáveis é o relacionamento com o baleia. Então, eu quero muito crer que, independentemente do baleia apoiar ou não o Bolsonaro, que ele olhe para a nossa cidade aqui, como vem já olhando e tenho certeza que vai olhar mais. É uma análise que eu faço, assim, para nós interessa mais. Vamos torcer para o baleia. Itapetininga, de verdade, vamos torcer para o baleia. Que a chance de nós termos uma participação maior e melhor ainda no cenário federal, é muito maior, né? Muito maior com ele. Muito bem. Nós temos mais recados do pessoal participando através do Facebook. Não deixe de mandar, então, o seu recado. Seja através do nosso WhatsApp, que chega diretamente aqui para mim, seja também através da página do Facebook aqui da TV. Não deixe de mandar o seu recado. E nós temos já um pouquinho aqui das questões políticas, né, Fábio? Dessa polarização que vem tanto sendo falada aqui, né? Nós temos aqui o pessoal mandando o seu recado. Muita gente elogiando aqui. O Tiago Mendes manda boa tarde, TVI. Abraço para o Fabião. Também o Wilson Lins de Araújo. Ele coloca parabéns, Fábio, pela coragem de dizer a verdade, que alguns se fazem de cegos. E também pessoas aqui colocando, né? Esse cara é militante. Teve aqui, o Walter Freitas mandou. O Henrique Nascimento, ele mandou também. Vixe, entregou que é petista. Vai para Cuba. Ha, ha, ha. Mandou aqui. Então, pessoal, mandando o seu recado também. Mas eu gostaria muito de destacar. Depois eu queria que você comentasse também um pouquinho a respeito disso. Não, mas peraí. É interessante responder. Sou militante, sou petista e vim de vermelho. Com muito orgulho. Eu acho que as pessoas confundem um pouco ser petista, ser militante, ser de esquerda com algo relacionado ao caráter. Se tiver alguma coisa para falar, vamos discutir aqui. Agora, a minha preferência política é essa mesmo. E eu não escondo, não. Está bem aberto. Muito bem. Muito bem. E também a Dona Maria Rizete, ela colocou aqui. Boa tarde, Guto. Eu e o Maurinho, o Diácono Maurinho. Não sei se você conhece lá da Aparecida. Estamos fazendo 48 anos de matrimônio hoje e assistindo aqui com a gente. Então, parabéns para você, Dona Rizete. Também para o Diácono Maurinho. Gosto muito de vocês. Sempre presente aqui com a gente assistindo também. Então, um grande abraço de toda a equipe aqui da TVI para vocês também. E, Fábio, falando também um pouquinho aqui a respeito dos desdobramentos dessa pandemia, né? Foi algo que... Ah, e o vai para Cuba é legal, né? Você sabe quantos casos de Covid Cuba tem ou não? Não sei. Não? Depois você dá uma olhada aí na internet. Cuba é o número um em não contágio, né? Olha, você conseguiu. E daqui quatro meses tem a vacina própria. O pessoal gosta de falar mal de Cuba, né? Como se Cuba fosse um pesadelo. Vou para Cuba para passear qualquer dia, viu? Se Deus quiser, vou lá para fazer turismo. Muito bem. Falando justamente a respeito da vacina, Fábio. O que você acha que vai dar tudo isso? Vai vacinar dia 25 de janeiro? Lógico que vai, né? Lógico que vai. Existem pessoas... O Bolsonaro, ele destila esse ódio, essa loucura dele aí. Mas sempre tem alguém que vai passar por cima e vai fazer vacinar. Claro que vai vir. Só que vai vir com atraso. Eu já tenho uma conta de quantas pessoas morrem por dia nessa segunda onda, né? Cada dia atrasado, essa conta vai toda... Essas mortes vão todas para a conta do Bolsonaro. Não tenho dúvida nenhuma. Está tudo na conta dele. Toda a lentidão. A Europa inteira já está vacinando. Estados Unidos está vacinando. O Brasil não tem data ainda. Toda essa demora aí vai para a conta dele. Essas mortes fazer o quê? Mas uma hora vai. Lógico que vai. Agora a estratégia dele para continuar o seu perfil genocida, né? Foi dizer que tem que seguir as regras da Anvisa. Se as regras da Anvisa fossem as mesmas do resto do mundo, ele foi lá, militarizou a Anvisa, colocou um assessor lá para coordenar, um cara que é militar, que não é da área, aí esse cara criou exigências que no resto do mundo não tem. E aí fica a questão, né? O resto do mundo está errado e nós estamos certo, ou o resto do mundo está certo e nós estamos errado? Só complementando aqui... Fica para o reflexo, né? Você colocou para a gente a questão dos números de Cuba, foi apurada aqui pelo pessoal, eles me mandaram, 143 mortes por Covid em Cuba, uma população de 11 milhões de habitantes. Então, esses são os números. Está bem em Cuba, não? Muito bem. E, Fábio, falando também a respeito dessa questão justamente, nós falamos da vacina, né? Mas também de outros desenrolares aqui de tudo isso, dessa disputa, tudo. Você vê que talvez, quando se polarizou tudo isso, o governo do estado de São Paulo, principalmente, ele tomou as decisões corretas ou talvez ele tentou fazer uma oposição ao governo com atos políticos aqui. Complexa a sua pergunta, né? Porque são várias, eu acho que cada uma das medidas... É um ano de decisões, né? É um ano, exatamente. Então não é só uma, né? É um ano de decisões. Agora, sim, as decisões de isolamento, eu acho que os dois estão certos, sendo muito sincero para você. Porque, assim, o isolamento social era necessário? Claro que era e é necessário. A economia precisa girar, senão as pessoas passam fome? Sim, a economia precisa girar, senão as pessoas passam fome. Estabelecer um equilíbrio em tudo isso deveria ser o que todas as autoridades deveriam fazer. Todos os governadores deveriam ter sentado junto numa mesa com o presidente da república e estabelecer uma linguagem única, né? Mas não houve essa articulação e aí começa-se uma guerra de politização da doença. Então, são tantas medidas, fecha aqui, fecha as praias, fecha... Eu acho que todas as medidas do governo de contenção do deslocamento da população, elas foram necessárias, sim. Eu acho que o governo do estado acertou nessas questões. Agora, no fechar das empresas acertou, já acho que não, né? Eu acho assim, ó, vamos estimular as pessoas a não estarem na rua, vamos fazer que existam blitz pra perguntar onde vai, por que vai, ah, tô indo trabalhar, beleza, tal. Agora, fazer com que, por exemplo, é muito incoerente dizer assim, deixa o comércio aberto pra vender pra ninguém, né? Olha, eu quero que o comércio abra pra ficar aberto só, pra manter o emprego, pra manter renda, renda de quem? Quem vai entrar comprar se você já tá dizendo não sai de casa? Então, é um pouco... Eu não sei como dizer pra você o quanto isso é contraditório, mas é um pouco contraditório, né? E acho que tem que haver estímulo pra que as pessoas não se... Então, por exemplo, o fechamento de praias, acho interessante fechar praias, shopping center, os locais de passeio, onde as pessoas vão pra passear, acho interessante conter isso e falar, ó, sossega o facho aí, entendeu? Segura um pouco, fica mais em casa. É, eu tive notícias que a Baixada Santos, principalmente Santos, né, eles vão colocar até coisa de contenção mesmo pra não se ir pra praia nessa virada, né? Mas também, eu ouvi, daí, algumas entrevistas de moradores locais e falam, viu, o pessoal tá aqui, o que eles vão fazer aqui, entendeu? É muito difícil também, né? Muito difícil, muito difícil. Então, todos esses incentivos, assim, não visite parênteses, não se aglomere, então, eu acho tudo isso válido. Agora, as empresas, é um pouco contraditório dizer, deixa as empresas abertas, porque elas vão vender pra quem? Se você já tá dizendo, fique em casa. Mas deixe, né? Deixe aberto, pelo menos tá lá pra quem precisar. Ah, uma emergência, eu preciso comprar um tênis, eu vou comprar, vou tá lá, vou até a loja, ela vai tá aberta, vou conseguir comprar. A gente continua precisando das coisas, né? Não tem como. Você continua precisando de roupa, precisa... Eu, por exemplo, precisei comprar terno na pandemia, precisei comprar camisa, é uma coisa, tem que comprar, né? Vira e mexe, tem que comprar, você tem que renovar. As roupas gastam e daí você vai fazer o quê? Não tem o que fazer. Tem que ir comprar. Então, eu acho que pra essas questões, nós deveríamos estar livres, que as empresas deveriam estar abertas e, ao mesmo tempo, uma política efetiva de desestímulo às aglomerações. Não acho legal festa, não acho legal eventos, entendeu? Isso aí, eu não acho que seja muito bom pra o momento da pandemia. Muito bem, Fábio. E nós... E só trazendo aqui, né? Que nós tivemos o recado aqui, que perguntou justamente sobre o ataque de hackers aqui. Quem mandou pra gente, depois mandou o nome aqui, foi o Grego. Grego que teve presente aqui com a gente, participou também da cobertura das eleições. Uma figura muito importante aqui da cidade, né? Aliás, um abração pra ele, que atendeu prontamente o nosso convite aí. Além do abraço, fica o agradecimento aí pro Grego aí. Muito bem, nós temos também o recado do Adeil, do Fernando Correia, ele manda aqui. E os chineses não têm culpa não, porque não culpam e multam os chineses pelas mortes, ele coloca aqui. E acho que daí entra um pouco na política internacional e toda uma briga que talvez o governo Bolsonaro tava até comprando, né? Mas parece que recuou, né? Olha, eu me recuso a palpitar nesse assunto. É muita ousadia querer falar de onde surgiu o vírus, se houve má-fé ou não. Então, me recuso a querer tentar adivinhar isso, porque tá muito além da minha vã... Capacidade de entender, né? É lógico. E ter acesso às fontes primárias, então é muito difícil, né? Primeiro que eu não sou profissional da saúde. Pouco sei sobre o que vem a ser um vírus. Como é que ele surge, da onde surge. Imagina se eu vou me arriscar a falar um negócio desse. Eu acho, sinceramente, que o assunto ultrapassa bastante o meu universo de conhecimento. Muito bem. E outro assunto que eu queria que você comentasse aqui com a gente, Fabi, é um assunto muito atual de uma briga antiga que acontece em diversos países, acontece muito aqui no Brasil, e que na Argentina teve seu desfecho, então, nessa madrugada de ontem pra hoje, né? Aborto. Que foi a aprovação do aborto na Argentina, né? Nós tivemos, então, o Senado da Argentina aprovou nessa madrugada de quarta-feira alegriação do aborto até a décima quarta semana por 39 votos a favor, 29 contras e uma abstenção. Lembrando também que há duas semanas atrás se teve aprovação no Congresso, lá pelos deputados também, com um número maior, então, de votos a favor, então, dessa aprovação do aborto. Como você vê essa questão, Fabi, e também se você vê que é uma pauta que vai ganhar força? Porque até a notícia do El País, ele coloca, a Argentina se coloca na vanguarda disso aqui na América Latina, tudo. É, mas não é o primeiro da América Latina, né? Se não me engano. É, eu não sei. Pelo menos a notícia, ela estampa isso na capa, né? A Argentina se legaliza o aborto e se opõe na vanguarda dos direitos sociais. Eu li hoje cedo essa manchete, mas fiquei com a pulga atrás da orelha, falei, será que é a primeira? Eu acho que é a segunda, não sei. Eu só, Uruguai já tem, né? Então é a segunda, né? Então não é bem na vanguarda. Mas assim, eu peço desculpa para o telespectador para falar desse assunto de uma maneira rápida, porque vou ser muito sincero, eu considero esse tema digno de um programa telescópio inteiro e talvez não esgote o assunto. Porque é complexo falar. Agora, vou tentar falar em cinco minutos, provavelmente vou irritar muita gente que está assistindo. Cada caso é um caso, claro que eu sou a favor de que se regulamente, não é se legalize, né? Tem pessoas que falam, por exemplo, ah, precisa legalizar as drogas, precisa legalizar a maconha. Uma coisa é legalizar. Outra coisa é trazer uma nova discussão legislativa para esse assunto. Eu acho que precisava haver uma nova regulamentação. Tratar toda pessoa que faz aborto ou concorre para que ele haja de maneira criminosa, eu acho que é um retrocesso. Acho que a sociedade é um processo evolutivo. Entender que às vezes o aborto é necessário. Começa pelo caso de estupro. Por isso que eu falo que o assunto é longo. Por quê? Começa pela situação do estupro. Numa situação de estupro, é óbvio que aquela criança não tem nenhum cabimento. Ela se desenvolver e nascer, ela não foi, foi um ato sexual sem qualquer tipo de consentimento. Você não pode penalizar uma pessoa a gerar, a criar um filho. Quando nada daquilo estava nos planos dela e quando ela não fez nada para que aquilo acontecesse. Para que aquilo acontecesse, né? Então, começa por aí. Numa situação dessa, é óbvio que o aborto é muito bem aplicado e precisa ser aplicado. Por mais que os católicos e a igreja digam que não, é um contrassenso dizer que não, tem que continuar a gravidez sim e gerar um filho, pelo qual você não fez nada para ter. Tem mulheres, eu vi esse ano de 2020, já que nós estamos fazendo uma retrospectiva, teve um caso muito emblemático, que foi de uma menina de 10 anos que foi estuprada e teve filho. Quer dizer, haviam pessoas dizendo, tem que continuar assim. Quer dizer, você tem que pagar por esse preço sim. Poxa, não basta já terem feito o que fizeram com toda a minha vida, com o meu emocional, com a minha carga de traumas. Não basta isso, vocês ainda querem que eu gere, crie uma criança. Sabe, é um negócio absolutamente estúpido, uma baita de uma ignorância. É uma situação. Segunda situação, né? O sexo casual. Ou terceira situação, as questões sociais, as mães que têm uma péssima condição social. E aí vem o argumento, ah, mas então por que transou? Aquela coisa toda. Entendo eu que precisa haver regulamentação disso para que ele não seja criminalizado em diversas situações. E algumas outras situações que isso não seja um salvo conduto para as pessoas saírem por aí, tirando o filho da barriga. Eu tenho, dentro da visão de regulamentação e de autorização do aborto para uma série de situações, eu também tenho o meu lado cristão, eu também tenho meus princípios de defesa do direito à vida. Então, para cada caso, por isso que eu estou dizendo, é difícil falar em cinco minutos. Para cada situação, nós precisamos sentar e debater as autorizações serem concedidas ou não para a realização do aborto. Entendeu? E você vê reflexos disso na luta aqui do Brasil com respeito a esse assunto? Porque é um assunto que sempre vai e volta, né? Muitas vezes estão tentando via STF, via Câmara, tudo. Eu acho que o Brasil é um país muito conservador. Eu acho que essa pauta aqui, as nossas autoridades refletem muito o que vem a ser a nossa população. Então, se você pegar a composição política dos mais variados municípios, as câmaras de vereadores, tal, 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 você vai acabar constatando que 80% dos nossos representantes são conservadores. Por quê? Porque nossa população é conservadora. Não é sem querer. Isso não acontece por acaso. Os nossos representantes dizem muito sobre nós. E nessa linha de raciocínio, entendo eu que essa discussão será travada a passos lentos aqui. Principalmente no atual cenário. Talvez uma reviravolta aí nas próximas eleições, um chacoalhão maior no quadro de representantes, a gente traga à tona algumas discussões não só do aborto, como, por exemplo, pena de morte, prisão perpétua, legalização de drogas. Tem uma série de outras pautas, maioridade penal. Tem uma série de outras pautas aí que estão loucas para serem, que tem um monte de gente louca para rediscutir e recolocar isso na pauta. Vamos ver se vai acontecer ou não. Nesses próximos dois anos, tenho certeza que isso vai caminhar a passos lentos pela composição conservadora dos nossos representantes. E essas pautas, principalmente essas mais polêmicas, essas pautas que despertam sempre, cada um tem a sua opinião, vamos dizer assim, a respeito disso, talvez não ser pela via legislativa, mas por uma via plebiscitária mesmo, fazer um plebiscito, que a população votar sim ou não para essas coisas. Você vê que seria um passo que acrescentaria democracia ou talvez ficasse só uma briga e não... Eu acho complexo dar tanto poder assim para a democracia. Esse é um tema também que rende um programa inteiro. Até onde que a vontade popular deve se sobrepor na organização do Estado. Eu acho muito complexo que a democracia seja tão efetiva. Por quê? Porque se nós deixarmos que todas as pautas polêmicas sejam alvo de plebiscito, nós estamos fadados a ter medidas extremamente contraproducentes, medidas extremamente maléficas, nocivas à coletividade. Muitas delas. O bom exemplo é a própria pandemia. Se você fizer um plebiscito e falar assim, ó, acabam as medidas restritivas, vamos acabar com esse isolamento social, você pode ter certeza que vai ganhar o fim do isolamento social. A conscientização das pessoas, a politização delas, a formação delas enquanto cidadãos, infelizmente, é muito ineficiente. É muito aquém do ideal. Então nós vamos colocar pautas para serem decididas por pessoas não capacitadas para isso, entendeu? Esse que é a questão. Essa que é a minha preocupação. Uma coisa é você... A democracia representativa, mesmo com todas as suas dificuldades, ainda é um pouco mais... Eu acho que até o voto está bom. Até o voto na eleição. E ainda assim há quem entenda que isso é um processo nocivo. Mas até o voto está bom. E deixa que os seus representantes discutam isso. Não dá para você querer exigir que uma população como a nossa, que tem o PIB que tem, que tem a evasão escolar que tem, que tem o índice de analfabetismo que tem, venha decidir, por exemplo, porte de arma, venha decidir maioridade penal, porque não tem condições, não tem informações, não tem estudo. Esses assuntos precisam de estudos, principalmente comparativos com os outros países. Você pega, por exemplo, eu escuto muita gente falar, tem que ter pena de morte, tem que aumentar a pena. Aí eu convido essas pessoas a pesquisarem os locais onde houve aumento de pena, ou onde foi implementada a pena de morte, se houve redução da criminalidade, se houve melhora nos números. Eu convido essas pessoas, geralmente. Aí essas pessoas pegam o celular, papapá, vou lá e falam assim, é, não resolveu, é, não baixou, falam então. Então por que você vai fazer isso aqui? Por que você vai aumentar a pena? Por que você vai colocar a cadeira elétrica? Por que você vai, sabe, não é bem isso que dá resultado. Aí você vai lá, olha os números aonde a criminalidade diminuiu, vê quais são as ações que fizeram com a diminuição da, que acarretassem a diminuição da criminalidade, e você vê lá investimentos mais sólidos em educação, investimentos em outros programas que não são exatamente a... Então é só um exemplo que eu estou dando para você do quanto é perigoso, muitas vezes, homenagear tanto assim a democracia. Certo? Você está afadado a ter a decisão de assuntos extremamente técnicos serem decididos por pessoas que não têm informação, não foram treinadas para isso, não têm conteúdo para dizer. E aí você vai colocar gente para dizer se quer andar armada ou não, ela vai pensar em ela andando armada. Ela não vai pensar na coletividade andando armada, ela não consegue. Isso chegou a acontecer em 2005, a votação do desenvolvimento, que foi contrário e acabou sendo aplicada depois. Foi o único, eu tenho 43 anos, foi o único plebiscito que eu votei na minha vida. Foi esse aí, 2005 do armamento, da lei das armas lá, de armar ou não a população, e venceu não armar, o desarmamento venceu. Não venceu armar. Venceu, não. É que era uma pergunta confusa, você é a favor da proibição das armas, era algo assim. Não, mas hoje a legislação não permite andar armado. Isso, isso. A legislação hoje permite o porte de armas a algumas pessoas, que podem ter o porte de arma dentro da casa. Hoje qualquer pessoa, qualquer civil pego armado andando na rua, ele está cometendo um delito. A lei hoje é clara nesse sentido. A posse, né? O porte na rua, ele é... Ele é vedado, ele é proibido, entendeu? Muito bem. Nós temos mais alguns recados aqui do pessoal participando com a gente. O Fábio Madeira manda boa tarde, grande advogado, super verdadeiro. O Henrique Nascimento, ele coloca que voto não deveria ser obrigatório. É, e é porque interessa aos partidos e aos políticos. Acho que é uma outra discussão grande aqui pra gente conversar também, Fábio. Mas nós já estamos chegando aqui ao final do nosso programa. Fábio, se quiser comentar mais algum assunto aqui, mas primeiro gostaria de agradecer mesmo. Sempre a sua parceria, sempre estar junto com a gente. Às vezes surge algum assunto aqui, alguma notícia bombástica. Aqui você sempre está disponível também pra entrar com a gente, seja por link, seja aqui no programa. Então acho que foi um ano muito importante da sua presença aqui com a gente. E também agradecer muito. Eu, só porque você falou, né, e eu sou metido à besta, né, de querer falar das coisas, o voto obrigatório é algo que eu estou reavaliando minhas opiniões. Eu fiquei muito surpreso com a abstenção de votos nesse ano. Sim. Muito surpreso. E eu estou, sinceramente, estou passando por um momento, assim, de reflexão do que exatamente eu penso. Estou num momento confuso em relação a isso. Não sei se o voto deve ser mesmo obrigatório para que a democracia seja obrigatoriamente exercida mesmo, imponha-se à população. Nós vamos ter que fazer a plenitude da democracia, ver o que é a maioria ou não. É uma coisa que eu estou refletindo e eu achava antes interessante que o voto fosse facultativo. Com esse número de abstenção, estou reanalisando, estou confuso. Espero que você volte brevemente nesse tema. Uma última coisa que eu queria falar é assim, eu gostei muito da gestão, eu queria fazer um pedido público aqui para a Simone. Por favor. Quando eu saí da Secretaria de Esportes, eu ainda continuei trabalhando no governo porque ela foi desmembrada. Eu saí do Esportes porque, na verdade, ela foi excluída da pasta, né? Na virada da gestão do Ramalho, ele terminou o primeiro mandato, ele já começou o segundo com uma reforma administrativa de secretarias. E uma das reformas foi exatamente essa, né? O Esportes passou a ter um secretário, uma pasta própria. Era Esporte e Cultura junto. E turismo. E turismo. Isso foi um grande avanço, na minha opinião. Eu sou a favor das pastas terem secretaria própria pela representatividade que isso causa. Por isso que lamentei muito, inclusive aqui no programa, quando o Ministério da Cultura deixou de ser ministério. Eu sou bastante a favor de que, para que haja um bom investimento, o status de pasta mesmo, né? E a Simone, nesse primeiro mandato, ela teve ações na área do esporte que foram, assim, pontuais naquilo que eu mais sonhava que acontecesse na cidade. Eu sonhava que a cidade desse um passo, nem que fosse um passo, talvez polêmico, que ficou polêmica, na construção da ciclovia. Ela deu um passo, muito importante. Fala-se muito da ciclovia da Padre Brunetti, como sendo uma ciclovia que não tem a sua perfeição técnica. Eu não sou técnico para falar, acho que poderia ter sido melhor aquela ciclovia, mas ela fez outras. Ela deu esses passos que precisavam ser dados e foi cirúrgico, aonde para mim aquilo era prioridade. Eu saí meio frustrado da Secretaria de Esportes de não ter conseguido implementar. Era algo que você sempre quis implementar. Era algo que eu sempre quis. Outra coisa que eu sempre quis fazer, melhorar o espaço lá do Ayrton Senna. Sempre vi potencial ali e ela fez, ela mexeu naquilo lá do... Virou a casa de um grande time aqui da cidade, né? Virou a casa de um... É outro assunto que eu queria falar também, do time. Depois, a construção de áreas de lazer. Ela teve um olhar, o que mais me admira na Simone, é esse olhar diferencial, uma administração diferenciada. Vamos parar um pouco de pôr remédio lá no hospital e curar doente? Vamos tentar fazer o preventivo para tirar esse doente? Esse doente não vai para o hospital, porque ele vai fazer caminhada, ele vai andar de bicicleta, ele está estimulado, a marginal está bonita. Quer dizer, esse olhar dela eu acho muito futurista. É um olhar de prevenção, de estimular a qualidade de vida, de estimular a vida saudável. Eu acho muito, muito legal. Eu queria fazer um apelo público que continuasse isso, que ela mantivesse esse perfil administrativo. Porque assim, quando eu converso sobre política nas rodas, assim com os meus amigos, todo mundo é unânime em dizer que é difícil manter-se a qualidade da gestão no segundo mandato. Os releitos aí da nossa cidade não tiveram o segundo mandato melhor que o primeiro. Alguns conseguiram até não ser um fiasco, mas não conseguiram manter a qualidade do primeiro. Eu queria muito que ela mantivesse essa qualidade dos investimentos no esporte, que colocasse alguém técnico da área mesmo, alguém que já foi atleta, enfim, alguém que tenha uma vida de bastante proximidade com o esporte. E o time de vôlei é um golaço da Simone. Nós precisamos muito valorizar esse time. E quem ainda não se atentou a essa consciência, por favor, que pare para pensar os benefícios que nós temos com esse time de vôlei. Eu um dia estava passeando em Ubatuba, liguei a televisão lá, TV Vanguarda. Hoje vamos enfrentar a forte equipe de Itapetininga. E Itapetininga conseguiu subir para a primeira divisão em oito meses. Tem equipes grandes, você pega o Botafogo, por exemplo. O Botafogo levou quatro anos para conseguir ir galgando cada caminho. A nossa equipe aqui é um sucesso, é um grandissíssimo sucesso. É uma equipe, assim, eu acompanho de fora, né? Eu não sei como é nos bastidores, eu não sei quanto isso custa para a prefeitura. E nem vem o caso nesse momento, né? Nesse momento eu queria elogiar a existência desse time, fazer votos que esse time continue aqui, apesar da pandemia, porque assim, a pandemia, claro que ela esfriou essa relação nossa do Itapetininga com o time. Nós não podemos ir lá no ginásio mais torcer, né? Mas eu quero crer que esse esfriamento, que ele não atinja a postura que a prefeitura tem em apoiar esse time, que ele continue. Porque ele leva o nome da nossa cidade para fora. Ele é um chamariz. As pessoas vão ter os jogadores como paradigma, as crianças têm os jogadores como paradigma. Inspira muita cidade. Claro, claro. Quando você vê o holofote, quando você vê o cara dando entrevista na televisão, você um dia quer ser ele, né? Esse espelho, essa qualidade que trouxe para nós, para nós resgatarmos a imagem de uma cidade que olha para o esporte. Porque nós ficamos um tempão no ostracismo. Eu peguei a Secretaria em 2005, era só reclamação. Era um povo que há 10 anos... O campeonato do Varziano estava parado fazia 13 anos. Não tinha campeonato de futsal. Nós fizemos a TVI, fez a Copa Baby, sabe? Na minha gestão para poder ter campeonato. E outras competições que nós criamos aqui e fizemos acontecer. Então o esporte vivia no ostracismo. Hoje ele saiu do ostracismo. Hoje ele é vitrine. Então eu faço o meu apelo aqui a toda a equipe da Simone, a todo mundo que coloque o esporte como prioridade. Continuem acreditando nessa ideia. Não peço que ela faça grandes investimentos. Não é isso. Eu quero que ela mantenha e até melhore essa política pública, porque eu acho vencedora, muito vencedora, de muito resultado. Desculpe se eu me estendi muito. Fábio, nós estamos aqui, como nós sabemos que a conversa é boa aqui, já estendemos um pouquinho o programa, podemos conversar um pouquinho mais também. Eu gostaria que você falasse justamente a Expedis. Você falou que era uma secretaria que foi desmembrada, que era o esporte e a cultura. E se eu olhar para a cultura aqui de Itapetininga nesses últimos quatro anos, o que você espera a partir de 2021? Eu vejo, eu vejo, eu tenho um pouco de medo de falar disso, de alguém, de algum amigo meu não gostar. Mas eu vejo o perfil administrativo da Simone muito parecido com o do Ramalho. Sinceramente falando para você, coincidência ou não, ambos PMDBistas. O Ramalho já não está mais no PMDB, mas esteve durante os oito anos que administrou no PMDB e a Simone vai completar oito anos no PMDB também. Já falei aqui que o Messias é o grande responsável disso aí. E se chegou a ser secretário de planejamento do Ramalho? Ele foi de gabinete, depois foi de planejamento. Mas ele ficou quatro anos no gabinete lá. E assim, eu não sei se é uma coincidência, se é alguma filosofia administrativa do partido, mas enfim, eu acho a gestão dela parecida com a do Roberto. E a gestão do Roberto marcou por ter feito investimentos na saúde e na cultura. Eu sou suspeito para falar disso, porque era eu o secretário. Mas eu recebia muito apoio, entendeu, do Roberto? Muito apoio. E até o Newton Noronha, que era o da administração e finanças na época, brincava. Falava, ah, o Fábio é o queridinho do Roberto, né? Porque ele manda todo mundo economizar, mas o Fábio vai lá, dá um jeito, dobra ele, consegue as coisas e pá, pá, pá. Então, não é que eu dobrava, é que o Roberto é um cara que tem essa sensibilidade. Ele é um cara muito humano. Todo mundo que conhece sabe disso. Ele é um cara evoluído espiritualmente, humanamente, uma pessoa muito correta. E ele sabia da importância. Ele já prometeu, antes dele assumir, em 2005, ele já, numa entrevista comigo, que foi quando eu o conheci, inclusive, no telescópio, ele já assumiu o compromisso de investir nessas áreas. E eu acho ela parecida. Eu acho que ela também acredita como ferramentas de inclusão social, como ferramentas de combate à falta de educação, como ferramentas acessórias da educação, ferramentas de muito poder, de melhoria da espiritualidade, da alma, né? Investir na cultura. Você quer que eu fale da cultura? Eu acho que a cultura é uma área muito importante que precisa ter investimento para aperfeiçoamento da alma, principalmente, da sensibilidade das pessoas. Nós precisamos pensar em construir cidadãos cada vez mais humanos, né? Diante de um mundo tão capitalista, tão conturbado que a gente vive. Essa é a minha visão. Isso é interessante, só, completando, não, interrompendo você um pouquinho, porque muitas vezes se fala da cultura como a não, manter viva, resgate e memória. Mas você fala aqui de um aperfeiçoamento, de um aumento de capacidade das pessoas hoje mesmo, para que elas possam dar uma resposta para frente, para a futura. Exatamente. Eu acho importante a história, mas eu acho que nós temos sete linguagens culturais muito importantes que podem ser trabalhadas, que é a dança, a música, o teatro, o artesanato. Então, vejo como uma ferramenta... Agora, a gente não pode esquecer, tem um assunto que a gente não comentou aqui, que é de ordem orçamentária, né? Nós vamos passar por contingências aí muito maiores do que todo mundo está esperando. As pessoas estão vendo a economia girando, estão vendo as portas abertas, algumas empresas fecharam, infelizmente, nós vemos muitos imóveis para alugar na cidade, mas nós não podemos esquecer que a ressaca da economia ainda vai chegar. Nós temos o fim do qual eu discordo, o fim do auxílio emergencial, que eu discordo, que já foi divulgado, então nós teremos, a partir de janeiro, um recesso econômico grande. Eu tenho a impressão que todas, não só a Prefeitura Itapetininga, todas as prefeituras vão enfrentar grandes dificuldades com o seu orçamento. E vai ser difícil, porque daí todas elas vão bater na porta de governo do Estado, governo federal, e não vai ser matematicamente possível contemplar todos. Então, eu gosto muito do trabalho da Simone na cultura, mas eu acho que vai estar um pouco acima dela poder fazer investimento na cultura ou não. Ela não vai ter muita opção, ela vai ter que contingenciar alguns gastos e eleger prioridades. Muito bem. Fábio, agora, trazendo também um recado aqui do José Nunes Júnior, ele mandou aqui pra gente, ele colocou passando aqui pra deixar meu abraço pro Fábio, que deu um grande pontapé na mudança do nosso esporte. Agradecer pelo declarado e pedido pro esporte continuar nessa caminhada e parabenizar por repensar o voto obrigatório. Então, com você, abraço e bom 2021. Saudações corintianas, ele manda aqui. É, o Juninho, o Juninho, o suspeito, porque ele é muito amigo meu, né? Eu gosto muito dele e agradecer o comentário dele e parabenizá-lo, porque ele é um dos soldados que trabalha pelo esporte aqui em Tapetininga, inclusive pelo time do vôlei, né? É um cara de muito valor e um abração. Gosto muito de você, Juninho. Tamo junto. Vai, Corinthians! Fábio, muito obrigado pela participação, rapaz. Agora sim, estamos chegando ao final aqui, dia 30 de dezembro, seja as portas aí de um ano novo, tudo, poder contar com a sua análise aqui. Espero que essa parceria, ela continue no ano que vem, tudo, sempre, a gente sempre junto aqui, fazendo também um pouquinho, eu sei que grande parte da história do telescópio é que ela foi levantada por grandes pessoas e você é uma delas aqui. Então, muito obrigado. Ah, eu que agradeço. Fico lisonjeado pelo comentário. É um ano difícil. Eu quero, antes de desejar um feliz ano novo para vocês todos, antes disso, eu gostaria de me solidarizar com todas as famílias enlutadas. E Tapetininga perdeu grandes personalidades em 2020, pessoas maravilhosas, né? Médicos, doutora Jaqueline Badim, a família maravilhosa, meu amigo Badim. Eu queria, inclusive, em nome do Badim, cumprimentar e me solidarizar, desejar votos de pesar a todos que, de alguma forma ou de outra, tiveram perdas familiares. Não é fácil, é muito difícil. E que, na medida do possível, possamos todos ter um feliz ano novo, um 2021 melhor, com perspectivas melhores, de ter uma sociedade mais justa, menos violenta, menos doente, e que tudo isso possa se concretizar, esses nossos sonhos, a população vacinada e tudo mais. A você, Guto, a toda a equipe da TV, meu muito obrigado, 2021 promete, programas sacadas, a gente está com várias ideias de aperfeiçoamento dele, programas mais dinâmicos, interagir com estudantes, tem um monte de coisa aí para a gente trabalhar, e creio que a TV também tem muitos projetos. Então, quero desejar para você, não só pessoalmente, mas principalmente profissionalmente, que tudo de bom aconteça na sua vida, em seu nome extensivo a todo mundo da TVI, e a todos os telespectadores, internautas que nos assistem, tudo de melhor para nós. Muito obrigado, Fábio, igualmente, feliz ano novo para você, e você que acompanha aqui o Telescópio, nós trazemos sempre para você a atualização do Boletim Epidemiológico aqui de Tapetininga, colocando na tela então para você os números atualizados pela Prefeitura no dia de ontem, lembrando que agora passou a ser um boletim por dia, ele está sendo divulgado às seis e meia, então nós não conseguimos trazer a atualização do dia, mas trazemos no dia anterior aqui para você, traz então um total de confirmados de 3.639, sendo 3.414 e 18 já curados, 86 em quarentena, 17 internados no Hospital Dr. Leuorce, 8 internados no Hospital da Unimed, e chegamos aí a marca de 110 óbitos confirmados por Covid-19 em Tapetininga. Chegamos também aos casos suspeitos de 70 no total, sendo 30 em isolamento domiciliar, 32 internados no Hospital Dr. Leuorce, 8 internados no Hospital da Unimed, são os dados divulgados pela Prefeitura no dia de ontem, às seis e meia da tarde. E você que está acompanhando com a gente aqui, o telescópio, eu trago também o censo do Hospital Leuorce Bernardes aqui para você, que traz aqui então, que nós temos lá 10 leitos de UTI para síndromes respiratórias, os 10 estão ocupados, estamos com 100% de ocupação, e os leitos de internação para Covid, nós temos 9 deles ocupados, dos 10, ou seja, 90% de ocupação dos leitos clínicos também para a Covid-19 e Tapetininga, é tempo de ter muita consciência. E você que acompanha aqui junto com a gente sabe que o telescópio é oferecimento do Plano Familiar Camargo, eu trago para você as notas de falecimento aqui da cidade de Tapetininga, informando para você, então colocando na tela, informando o falecimento da senhora Catarina Lopes de Oliveira, 91 anos, viúva do senhor José Licínio de Oliveira, deixe os filhos João Benedito, José Carlos Santina, Maria de Lourdes e José Manuel, local do Veloura na Camargo, Unidade Central, sepultamento hoje às 12h30 da tarde no cemitério São João Batista aqui de Tapetininga. Informo também o falecimento de Plínio Marceno de Arruda, 66 anos, casado com a senhora Tereza Helena de Oliveira Arruda, deixe as filhas Camila e Paula, local do Veloura na Camargo, Unidade Central, sepultamento hoje às 2h da tarde no cemitério Jardim Colina da Paz aqui de Tapetininga. Eu agradeço muito a sua companhia, a sua audiência, você que esteve ligado com a gente, que participou do programa de hoje, que mandou a sua mensagem aqui, é sempre uma alegria poder estar junto com você, ano está acabando, mas amanhã ainda tem telescópio ao vivo para você, eu te espero ao meio-dia, até lá, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Telescópio, apoio cultural, plano familiar Camargo, tradição, seriedade e respeito. Laboratório Itapetininga, cada vez mais em sua vida. Orocento Prime, cuidando do seu sorriso. Laboratório Itapetininga, desde 1991, com a excelência em processos e o atendimento humanizado que você já conhece, e agora com agendamento e resultados online em 3 mil exames. Laboratório Itapetininga, cada vez mais perto de você. Desde 1993, a Orocento Prime está em Itapetininga oferecendo o melhor em tratamentos odontológicos e estéticos. Ao longo desses anos, evoluímos e unimos a melhor tecnologia, os melhores profissionais e o melhor atendimento para proporcionar o que é mais importante, qualidade de vida. Hoje, contamos com profissionais especialistas em todas as áreas da odontologia e estética. Somos a maior clínica da região, com amplo estacionamento e acesso rápido pelas principais vias da cidade. Orocento Prime, cuidando do seu sorriso.